Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por que e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas.